Bem-vindo ao canal Padawan Plaking Fala com vocês, é o Padawan aí galera Mais um desafio de Forte Byte Número... Cadê? 46, pô preciso de ajuda Pra acabar esse daqui, esse daqui não depende só de mim É assim difícil Esse aqui ó, 33 encontrado em um local oculto Na tela de carregamento 10 Bom, vamos mostrar pra vocês Onde é que fica, eu já descobri, vamos jogar Equipe Tumulto Não, esse aqui não vamos jogar Equipe Tumulto, vamos jogar Esquadrão Vamos jogar o Esquadrão Vou mostrar pra vocês onde é que fica E assim que o ônibus estiver decolado Eu volto Muito bem galera, muito bem, estamos já decolando Eu vou mostrar pra vocês onde é que fica a tela de carregamento Estrela de tela de carregamento Número 10 É, não é um lugar muito fácil De achar não, cara Encontrado em um local oculto a tela de carregamento 10 Ó, é o seguinte, está aqui na cabana solitária Vamos cair pra lá primeiro, tá? No meio de tudo a gente vai cair pra lá Enquanto a gente está caindo Você já vai deixando o like Já vai se inscrevendo no canal Já vai seguindo aqui nas mídias sociais Nas redes sociais aí Já vai nessa aí, eu tô caindo, não tá fazendo nada mesmo Eu não mostrei onde fica Mas eu já vou dizer aqui o quadrante, ó Pô, eu não vou acertar aqui o quadrante, cara Acho que não tem como acertar, pera aí É, fica aqui, ó É nessa casinha aqui, ó Que quadrante é esse? E... 5 Quadrante e 5 Tô caindo lá Já sei que fiquei dentro dessa casinha, vamos lá Eu vou fazer o seguinte, né Acho que cair ali assim na cega vai ser fogo Deixa eu ver se está caindo mais alguém aqui Ó, não está caindo ninguém aí, ó Meu grupo veio pra cá? Meu grupo já morreu Um já morreu já Então vamos pegar logo esse negócio aqui e garantir a vitória É aqui? Ih, caí em lugar errado É aqui não, pera aí Aqui, ó É aqui, eu errei, ó É nesse local aqui que eu tô E... E 5 Aí, ó, forte bite 33, ó, que delícia Show de bola, ó, o thumb Olha a thumb Só falta eu não pegar, né Eu ia matar Peguei 33 Show de bola Vira aí onde é Fica aqui mesmo Dentro dessa casinha mesmo Quadrante E... 5 Isso aí Se você gostou desse vídeo Se te ajudou, deixa seu like Se inscreve aqui no canal Me esquece de me seguir no Twitter Facebook, nas redes sociais Aperta o sininho também Não se arrepar nada dessa porcaria Aperta aí, pô Já tá apertando mesmo Aperta aí Valeu, galera Até o próximo vídeo De dicas de Fortnite Mostrando aqui os fóruns Tá acabando o Fortbyte, hein Tá acabando Só preciso de ajuda Pra resolver aquele 53 ali Que tá difícil pra cá Não é, mano Sozinho não tem como resolver Valeu pela audiência de vocês Obrigado Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau